Salve, salve meus amigos, salve moças e rapazes, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, os meus amigos me chamam de R.A., certo? Vamos que vamos que não podemos parar, até rimou, né? Pessoas, aproveitando o ensejo aqui, falando de um canal bem bacana para vocês, que é o do brother meu, o Romário, tá? Que é o Fênix Tech Acessibilidade, junto aqui com a Blind Tech Acessibilidade Brasil. O meu, o seu, o nosso canal, voltado para o defesa visual e para vocês que enxergam também, é tudo nosso, certo? Na descrição do vídeo, logo abaixo, deixarei o link aí do canal do meu brother Romário, Fênix Tech Acessibilidade, para vocês acessarem e poder aí ver como funciona, tá? O canal também é igual aqui a Blind Tech Acessibilidade Brasil, voltado para smartphones e computadores, informações com acessibilidade, tá? Então é isso, pessoas. Lembrando que, se vocês gostarem do vídeo que estarem falando aqui agora, deixa aquele like maroto, certo? Inscreva-se no canal, quem não for inscrito, acione o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo. Também compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, vai ajudar bastante o canal, tá bom? É isso aí. Pessoas, hoje estarei falando um pouquinho aí da nova voz da Samsung, tá? Teve uma atualização aí para os novos aparelhos da Samsung, certo? A voz ficou uma voz de excelência. Também quero deixar uma menção aqui para a nossa amiga Mirielle, do canal Coisas de Cegos, que ela me informou referente a essa atualização, que como eu estava um pouco ausente, não estava sabendo, daí com essa informação da Mirielle, estou fazendo esse vídeo para vocês hoje. Apesar que em outros canais de acessibilidade também já deve ter esse vídeo, mas para você aí, inscrito no canal, certo? Os meus inscritos no canal, estou trazendo aqui essa informação bem legal, pertinente e bacana. Tenho certeza que todos vocês que possuem o aparelho da Samsung vão gostar da nova voz da Samsung, tá? Após a vinheta, voltarei aí demonstrando como ativar, como atualizar e vocês aí terem essa voz aí no aparelho de vocês. O aparelho Samsung, morou? Então é isso, solta a vinheta aí que é tudo nosso, eu já volto. É isso aí, pessoal, beleza? Estou de volta aqui. Pessoas, lembrando que vocês, para atualizar a voz, pode ser com o Talkback ou com o Geshu, não tem problema, tá? A minha demonstração será com o Geshu, certo? Vou fazer um passo a passo bem bacana para vocês não perderem nada, certo? Primeiramente, vocês precisam acessar a configuração da conversão de texto em voz, tá? Irei fazer aqui com o Geshu, vocês façam com o Talkback também, do modo que vocês acharam melhor, beleza? Com o Geshu é o seguinte, L na tela, tá? Com o Talkback também é o L na tela, com o Talkback vocês vão em configurações da conversão de texto em voz e com o Geshu é da seguinte forma, L na tela, com o único dedo de cima para baixo e para a direita. Menu principal. Aqui, agora varrendo da esquerda para a direita, até chegarmos em configuração do Geshu. Menu principal. Navegação em ler toda a tela. Extensões. Configurações do Geshu. Lembrando que essa voz que eu estou usando é a voz antiga da Samsung, sem atualização, tá? Aquela voz que quase ninguém gosta, né? É, dois toques aqui. Geshu. Pronto, agora vamos varrer da esquerda para a direita, até chegar em configurações do sintetizador. Geshu. Dois e meio. Configurações do sintetizador. Dois toques aqui. Configurações do sintetizador. Agora vamos varrer da esquerda para a direita, até chegar em configurações da configuração de voz do sistema. Navegar. Configuração. Sintetizador. Sintetizador. Usar apenas um sim. Configurações de voz do sistema. Dois toques aqui. Configurações de voz do sistema. Agora acessamos novamente, vamos até a opção configuração de voz do sistema. Navegar. Configuração de voz. Taxa de volume da voz. Velocidade da tom de voz. Configurações de voz do sistema. Dois toques aqui. Pronto, acessamos aqui as configurações da conversão de texto em voz. Tá na Samsung. Leitor de tela. Navegar botão. Leitura de texto. Leitura de texto. Desculpa. Errei. Aqui é o seguinte, aqui é onde fica a conversão de texto em voz, onde fica aqui os mecanismos de voz, certo? Agora, quem não estiver com aí o mecanismo de voz da Samsung, por favor, alterna, tá? Troquem para o mesmo, certo? Aqui, ó. Mecanismo preferido. Mecanismo testou para a fala Samsung. Não está Samsung. Quem não estiver, clica aqui. Mecanismo preferido. Primeiro da lista é esse aqui, ó. Navegar botão. Mecanismo preferido. Mecanismo testou para a fala Samsung. Botão de opção marcado. Vocês vão clicar neles. Se tiver com o da Google, cliquem nesse aqui. Pronto, escolheu. Voltou uma tela. Leitura de texto. Voltou uma tela, que é a tela principal da leitura de texto, né? Que é a conversão de texto em voz. Faça uma varredura da esquerda para a direita até chegar em configurações. Configurações. Dois toques aqui. Configurações Samsung TTS. Certo. Agora vamos varrer da esquerda para a direita. Navegar botão. Configurações Samsung TTS. Certo. Continuar varrendo. Instalar dados de voz. Aqui. Vamos clicar em instalar dados de voz, tá? Tem umas outras opções aqui abaixo. Mas aqui abaixo é para alternar da voz masculina para a feminina, tá? A masculina não teve atualização bacana igual a feminina, beleza? Então nem vou falar da masculina, certo? Vamos clicar aqui em instalar dados de voz. Dois toques. Instalar dados de voz. Certo. Acessamos. Vamos varrer da esquerda para a direita. Navegar botão. Vamos varrer até chegar em português, Brasil, feminino. Instalar dados de voz. Alemão ou Alemanha. Baixar botão. Alemão ou Alemanha. Baixar botão. Pokémon, norueguês. Coreano. Coreano. Baixar botão. Francês. Francês. Baixar botão. Inglês. Austrália. Baixar. Inglês. Reino Unido. Inglês. Reino Unido. Inglês. Baixar botão. Malá e Malásia. Polonês. Baixar botão. Português, Brasil, feminino, barra uma nova versão está disponível. Escutaram aqui. Português, Brasil, feminino, uma nova versão está disponível. Tá? Vocês vão... Quem ainda não escutou essa nova versão atualizada vai se admirar, porque ficou muito legal. A voz ficou muito diferente, cara. Certo? Ela lembra um pouco a voz da Vitória, tá? Do Ivona Vox TTS. Certo? Vamos lá. Dois tópicos aqui. Em português, Brasil, uma nova versão disponível. Inglês. Pronto. Cliquei. Baixar botão. Aliás, clicar abaixo em Baixar, tá? Vamos lá, clicar em Baixar. Vela assistida. Pronto. Aqui, ele acessa a Galaxy Store, tá? Quem tiver aí... Não tiver a Galaxy Store ativado, ativem a Galaxy Store. Quando vocês clicar em aqui, se não tiver ativo, ela vai pedir para ativar. Então, vocês concordam com os termos? Clica em Concordo. Pronto. Já ativou. Aí, já cai nessa tela aqui, ó. Navegar para cima, botão. Pesquisar botão Já está na tela Para nós instalarmos a nova versão Mais opções botão Samsung TTS, Brasileão, Português e Femali Femali, certo Se vocês explorarem da esquerda para a direita Faz a varredura, vocês vão chegar ao botão instalar Mas o que eu indico a vocês Estarem fazendo para não se perderem No canto inferior direito Bem lá embaixo mesmo Acima do botão voltar Tem o botãozinho Instalar e desinstalar Vamos procurar aqui Exploração tátil agora Aqui ó Achamos instalar botão Aí se vocês Clicarem nesse botão instalar Aí ele vai instalar a nova versão Vamos clicar aqui em instalar dois toques Cliquei Agora está instalando a nova versão Vírgula instalado botão Já está instalado, beleza Se instalou a nova versão Nós podemos voltar Clique em voltar aí no seu dispositivo Eu faço o gesto de voltar Instalar dados de voz Pronto Agora vamos só conferir aqui Se já estamos na última versão Navegar botão Instalar dados de voz Polonês, Polônia, Feminino Baixar botão Português, Brasil, Feminino Barra última versão Aí já está na última versão Já foi instalado, certo? Aí vocês falam Pô Rodrigo, mas continua com a mesma voz A voz antiga Vamos devagar com a dor, certo? Como diz minha namorada Vamos devagar com a dor Que o santo é de barro, certo? É a dor que fala, né? Ah, vamos lá Então voltando aqui Mais uma vez Configurações Samsung TTS Pronto Barrendo a esquerda para a direita Versão Agora voltando mais uma vez Leitura de texto Certo, chegamos onde queríamos Na tela principal Na leitura de texto A conversão de texto em voz Agora vamos dar um restart Aqui vamos clicar no Mecanismo preferencial Idioma português, Brasil Configuração Mecanismo preferido Mecanismo texto para fala, Samsung Vamos clicar aqui Mecanismo preferido Certo, agora vamos Até o Google Navegar botão Mecanismo preferido Mecanismo texto para fala, Samsung Botão de serviço de voz do Google Botão de opção não marcado Aqui, vamos escolher aqui o do Google, né? Serviço de voz do Google Dois toques Como estou usando o GXU Não vai mudar, tá? Agora escolhemos o do Google Agora vamos voltar para Samsung, certo? Mecanismo texto para fala, Samsung Botão de opção não marcado Certo Como eu estou usando aqui no meu GXU A voz do sistema, tá? Por isso que alterou Esqueci de falar isso Vocês coloquem na voz do sistema aí, tá? Apesar que o GXU é gratuito Só dá para usar a voz do sistema, certo? Ou o speaker, né? Não vai ser o caso de nós batermos cabeça Agora vamos dar o restart Clicar aqui em Samsung Agora o Mecanismo de voz da Samsung Vamos lá Mecanismo texto para fala, Samsung Botão de opção não marcado Dois toques para mágica ser feita Pronto, escolhi, agora vamos ver Serviço de voz do Google Botão de opção não marcado Ela não foi feita, né? Por quê? Eu vou ter que também fazer aqui O L na tela Para ir até o sintetizador E dar o restart no próprio GXU Quem usa o Talkback Já na hora que faz esse restart A voz já altera Vamos aqui fazer o L na tela com o GXU Menu principal Configuração do GXU Menu principal Navegação em Lê Toda a tela Extensões Configurações do GXU Certo, rastreamos aqui Da esquerda para a direita A configuração do GXU Dois toques Sintetizador principal Sintetizador para leitura de conteúdo Aqui dois toques Seu sintetizador Sintetizador principal Agora vamos procurar o do sistema Sintetizador principal Sintetizador do sistema marcado Certo Aqui Só dá dois toques em cima novamente Está marcado Mas dá dois toques novamente em cima Ou acima Ou sei lá Marca novamente Para dar um restart Vamos lá Pronto Dei dois toques em cima de novo Sintetizador secundário Mecanismo usado Para ler notificações Ou informações Selecionando mesmo Que o principal Resultará no uso De um só sintetizador Essa é a nova voz da Samsung Certo Ficou bem legal né Bem bacana Certo Agora eu vou ativar aqui O meu Talkback Para vocês também Observar que a voz Está no Talkback Certo Vou ativá-lo Talkback ativado Configurações do sintetizador Navigar Botão Aí Configurações do sintetizador Sintetizador principal Sintetizador para leitura de conteúdo Sintetizador secundário Mecanismo usado Para ler notificações Ou informações Selecionar Usar apenas um sintetizador Selecionado Caixa de seleção Configurações de voz do sistema Então está aí Nova versão da Samsung Para vocês né Quem reclamava muito Da voz da Samsung Como eu E outras pessoas Agora já temos Uma nova voz aí Para usarmos no dia a dia Até como leitor de tela Até como auxiliando O leitor de tela Tá Ficou bem parecido aí Com a voz da Vitória Ficou uma voz bem mais humana Certo Teve uma melhora aí De 80% Né Parabéns para a Samsung Por ter aí atualizado Essa voz Certo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fique com Deus E vamos que vamos Que é tudo nosso Mindtech Acessibilidade Brasil O canal voltado para O deficiente visual E vamos que vamos E vamos E aí